A oração que faz desequilibrar as almas que estão entre o inferno e o purgatório, retirado do livro de Maria Sima. Maria Sima, que teve um grande contato com as almas do purgatório, viu um dia numerosas almas na balança entre o inferno e o purgatório. O que isso significa? Significa que muitas almas que naquele dia iam morrer, estavam entre o inferno e o purgatório. E assim acontece constantemente. Todos os dias, muitas e muitas almas expiram e estão nesse limiar entre o inferno e o purgatório. E continuando o relato, na noite da festa de todos os santos, uma alma lhe disse Hoje morrerão duas pessoas que estão em grande perigo de condenação E elas não podem ser salvas se não se rezar insistentemente por elas E foi isso que Maria Sima fez. Rezou, rezou e outras pessoas a ajudaram em oração Na noite seguinte, a alma que tinha lhe aparecido, apareceu-lhe de novo Dizendo que aquelas duas almas tinham escapado do inferno e chegado ao purgatório As almas vão muito para o inferno porque se reza muito pouco por ela Maria Sima diz que poderíamos salvar muitas almas de ir para o inferno Se todas as manhãs e noites rezarmos a oração que será dita Então ela indica esta prática, rezar a oração que será dita a seguir Junto com três avemarias, pela manhã e pela noite Por todas as almas que vão morrer neste dia Essas almas que estão na balança entre o inferno e o purgatório E assim muito ajudamos essas almas E a oração é a seguinte Ó misericordiosíssimo Jesus Que ardeis num tão grande amor pelas almas Peço-vos pela agonia do vosso santíssimo coração E pelas dores da vossa mãe imaculada Purificai com o vosso sangue Todos os pecadores da terra Que estão em agonia E que hoje mesmo vão morrer Coração agonizante de Jesus Tende piedade dos moribundos Que bela prática de piedade que Maria Sima nos ensina Eu vou deixar esta oração aqui embaixo Na descrição do vídeo Para que você possa copiar Anotar Para que possa ler todo dia E seguir a recomendação de Maria Sima Rezar pelos que vão morrer a cada dia Então rezar esta oração Pedindo ao coração agonizante de Jesus Ter piedade dos moribundos Junto com mais três avemarias Pela manhã e pela noite Para que esta oração possa agir Nestas almas que vão morrer Em cada um dos dias Pedindo que estas almas que estão na balança Entre o inferno e o purgatório Possam conseguir a salvação Possam conseguir chegar ao purgatório Possam conseguir a felicidade eterna E escapar do grande tormento do inferno Então que possamos atender aos apelos de Maria Sima Para que salvemos muitas almas Todos os dias Rezando esta oração Seguido das três avemarias As manhãs e as noites E que possamos compartilhar Que mais e mais esta oração seja dita E mais e mais almas Escapem do inferno E consigam ir no purgatório Em seus últimos momentos A história deste vídeo Que traz esta importantíssima lição Para as nossas vidas Está no livro As Revelações do Purgatório Um livro precioso Que traz as mensagens E revelações Que Maria Sima Recebeu diretamente Das almas do purgatório São muitas lições Para a nossa vida E um grande livro Para aumentar o nosso amor E devoção Pelas almas do purgatório Adquira o seu Está com frete grátis Pelo link abaixo Aqui na descrição do vídeo Ou então pelo site www.salvemariasalvejose.com.br Também deixo como sugestão O livro As Verdades sobre o purgatório Que é o livro mais completo Sobre o purgatório Revelando as verdades Que estão esquecidas Sobre o purgatório Meios de ajudarmos as almas E também as maneiras Pelo site www.salvemariasalvejose.com.br E aí E aí Obrigado.